Salve galerinha do YouTube! Hoje a gente vai estar dando uma olhadinha nesses ventiladores artificiais, esses respiradores feitos com ambu. Eles praticamente utilizam apenas um motor de passo. Ele abre e fecha. Só o motor vai para um lado, vai para o outro. Tem uns que são mais elaborados aqui, com botõezinhos, com displays, mas em prática é a mesma coisa. Como a gente sabe controlar o motor de passo, é simples, né? Eu vou deixar um script aqui na descrição do vídeo, para o pessoal estar dando suas contribuições aí. Esse aparelho é bem simples. O problema é que eu não sei mexer com mecânica, não tenho CNC, mas está aí. Vamos lá então. Belezinha. Praticamente o sistema que a gente vai utilizar é o desse modelo, né? O motorzinho gira, ele abre e fecha o ambu. Bom, aqui tem o exemplo no simulador. A gente vai precisar de um display, um display baratinho. Alguns botõezinhos, né? Para controlar a velocidade, para cima, para baixo. Um botão de fim de curso. O motor tem que bater nesse botão, para poder voltar para o lugar. A nossa âncora, né? Belezinha. Uma ponte H ou um shield, que o pessoal achar melhor, depende da potência do motor. E um falantinho. Vamos testar para ver. Inicialmente ele vai dar um aviso dizendo que está retornando o motor para a posição inicial. Ele não sabe que posição que ele está. É isso aí. Clicionou o botão de fim de curso, ele começa a trabalhar e não para mais. Ele faz o movimento de ir para a esquerda, para a direita. O tanto que ele tem que movimentar é editável, né? A gente pode editar tanto no código ou controlar a velocidade aqui, né? Clicou no set, ele vai para o aspirar, aqui a gente aumenta, aqui a gente abaixa, né? O movimento dele vai mudar. Vai ficar mais rápido na hora de vir ou na hora de voltar, porque a respiração, ela não é igual, né? A velocidade que ele vem, que ele volta, são diferentes. Então a gente pode fazer uma regulagem fina aqui. Agora eu vou passar por inspirar, que é a hora que o motor volta. A gente pode estar aumentando aqui e baixando ali. Ok. É isso aí. O botão de fim de curso não utiliza mais, né? É só no começo. Aqui ele volta para a operação normal. Está mostrando ali a velocidade que ele está trabalhando. Mesmo que você edite, ele não vai parar, né? Só se você desligar. Tem a animaçãozinha ali do... O âmbuso sendo apertado. É isso aí. Vou deixar o link aí para o pessoal baixar. Quem tiver curiosidade ou tiver alguma ideia, Beleza? O script é bem simples. Aqui a gente inclui a nossa biblioteca Liquid Crystal. Tem os botões aqui. Set. Up. Down. O fim de curso. Nosso buzzer. E no 12. Temos o máximo em que a velocidade vai, que é 120, também é editável, né? Depende do seu projeto. O mínimo, que é 60. Aqui a gente tem as variáveis, a velocidade de aspiração, velocidade de inspiração. Todas iniciando com 70, né? O pessoal pode iniciar do jeito que quiser, na velocidade que quiser também. Que é experimental. Aqui a gente inicia o display. Seta os nossos quatro botões. E seta também os quatro pinos que vão acionar o nosso motor de passo. Como saída, né? Ou a nossa ponte H. Ou o nosso módulo, né? O nosso shield. Eu gosto de usar o Drive Easy. Bom, a gente... Logo no início a gente chama a função reset. Ela que vai trazer o motorzinho de volta, né? Pra posição zero. Pra ele poder começar a fazer o movimento. Então é muito simples. Enquanto o botão não for pressionado, ele vai ficar fazendo o apitinho. E vai estar trazendo o pistão de volta. Quando ele chegar e bater no botão, ele começa o programa. Apaga o display ali. E começa o programa. Aqui o programa é bem simples, né? São só os botões. Se caso eu pressionar o set, eu quero editar, né? Fazer o... alterar a velocidade. Então, enquanto eu não pressionar nenhum botão, ele vai estar no zero. Vai mostrar aquele asp que a gente viu, né? Asp ins, 70, 70. Que é a velocidade de inspiração, velocidade de aspiração. Se caso eu pressionar, ele vai passar pro 1. Ele vai editar a aspiração. Se eu clicar e passar pro 2, ele vai editar a inspiração. Né? Passou de 2, ele volta a ser 0. Então vai ficar só ali. 1, 2, 1, 2. Ok? Bom, se eu pressionar pra cima e o modo for 1, eu vou estar editando a aspiração. Não pode passar do máximo, né? Ele vai até o 120 ali. Se eu clicar no down, ele vai diminuir. Não pode voltar mais que o mínimo. A mesma coisa se eu tiver no modo 2, que é a inspiração. Só tem esses dois modos, bem simples, né? Controlei a velocidade. Ele vai chamar a função work. Que nada mais é que ver se o tempo acabou pra ele poder ir pra esquerda. Ou voltar pra direita. E vai estar exibindo aquela animaçãozinha lá. Que não precisa pôr também. Coloquei só pra fazer uma graça, né? Ele vai contar até 3, vai elevar pra frente. Contar até 3, voltar pra trás. Assim, gente. Bom, toda vez que ele terminar, ele vai chamar a função anti-horário ou a função horário, né? Dependendo do sentido que ele tá. Essas funções, a gente já fez um tutorial dela. Vou deixar o link na descrição. Mas é bem simples, né? São essas duas aqui. Ele apenas vai fazer com que o motor de passo dê uma volta inteira pro sentido horário. Ou ele dê uma volta inteira pro sentido horário. Beleza? Aí ele vai ficar dando voltas sem parar, né? Alternadamente. Bom, o script é bem simples. Eu vou deixar na descrição. Espero que o pessoal tenha gostado. Que participem aí. Quem manja desse tipo de montagens. Até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho